Estão avisando aqui, a equipe está avisando que nós temos novidade com o doutor Augusto. Por favor, antes de encerrar, vamos falar da novidade. É, gente, nós estamos mudando para um novo endereço e nós vamos mudar para Celso Garcia City. É aquela rua, aqui em Moarama, para quem é de Moarama sabe, na frente da cantina da Sardinha. Isso, conhecidíssima. Isso, ali tem o prédio do CARD. O prédio do CARD é o prédio de radiologia, onde o Márcio faz a parte de ultrassonografia, ressonância. O segundo e o terceiro andar do CARD estão sendo reformados, a gente está fazendo uma clínica enorme lá. Vamos ter centro cirúrgico, vamos ter salas, vamos ter salas para mais oftalmologistas, para mais médicos. Então, assim, estamos fazendo uma coisa muito legal ali e eu acho que logo, logo... Dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias. Eu estarei avisando, nós. Dentro de poucos dias nós estaremos ali, nós vamos fazer a inauguração, a Tamiris vai cobrir a inauguração. Vocês vão ver tudo lá por dentro, vocês vão gostar bastante. Vai ser um diferencial bem grande para a região de Moarama. Com certeza. E eu acho que para a medicina de Moarama também vai fazer um diferencial muito grande, porque o centro cirúrgico que a gente está preparando lá é uma coisa muito bem feita, uma coisa muito bonita. Vai dar gosto de ver. Vocês vão acompanhar, gente. Vocês vão andar lá por dentro com a Tamiris, vocês vão ver. E a verdade, eu falo mesmo que essa clínica está chegando. Já chegou. Bom, mas dentro de poucos dias já estaremos mostrando tudo, todos os detalhes desta clínica maravilhosa, com centro cirúrgico e tudo. É uma evolução para a cidade de Moarama, uma clínica deste porte e com profissionais que você pode acreditar, pode confiar, porque eu conheço os dois, né, que vão trabalhar. Um especialista de retínica, o doutor Paulo Raui, e o doutor Augusto Aleguenoni Neto. Precisa profissionais melhores, gente? E se eu conseguir arrastar o meu pai, eu já deixei o consultório para ele. Mas tá difícil de tirar ele daquele Nossa Senhora parecido, viu? Doutor Décio, por favor, hein? Por favor. Tá o consultório reservado lá, já vai estar só ele sentar e usar. Verdade, doutor Décio, é tudo de bom. Por favor, acompanhe seu filho também. Então, vocês que me virem aqui e forem lá no meu pai, fala pra ele que ele tem que mudar pra clínica nova, viu? Perto do filho. Que vai ser, ó, o sucesso já é garantido. Então, vocês, breve, dentro de poucos dias, estarão sabendo e vendo tudo o que é esta clínica maravilhosa. Ampla clínica, para melhor atender vocês.